Mais uma manutenção dessa vez, veículo 1.5 Sherry Seller, troca de correia dentada. Já iniciei aqui o processo de desmontagem, polia principal aí do Vira, soltar ali o parafuso 19. Aqui embaixo, bomba hidráulica, solta ali a tensão dela, tira a correia da polia. Em cima ali o tensor tira a tensão e solta a micro V. Aqui embaixo, após soltar a polia, tira a capinha, capinha inferior. Nós vamos aqui para cima e soltamos a capinha superior que está aqui, capinha superior. E aí temos acesso à correia dentada, temos acesso à correia dentada. Primeiro passo aqui, o que nós temos que fazer? Primeiro girar o motor, engata ali uma quinta marcha, roda a suspensa no cavalete. E vamos girando, vamos girando o motor até a gente atingir o ponto de sincronismo desse motor. Que está aí, aqui embaixo, aquela setinha. Essa setinha aqui nessa parte aqui do Vira com aquele risquinho ali que tem na face da bomba de óleo. E aí é o ponto aqui embaixo do Vira-Break. Aqui em cima, temos na polia ali, aqui embaixo, temos um tipo um, como se fosse um chifrinho que vai coincidir com um ponto que tem aqui na parte do cabeçote aqui. Eu vou mostrar para vocês na sequência. Essa seta apontada para aquela bolinha aqui dentro do cabeçote. Então aí é o ponto do comando, onde tem que ficar parado para fazer aí agora a desmontagem. Fazer a soltura ali do, do tensor. Feito o sincronismo aí aqui embaixo, encontrando o sincronismo, encontrando o sincronismo aqui no comando. Agora, a gente parte para soltar o tensor. Vamos soltar o tensor, tirar o tensor e tirar essa correia. E vim com a correia e tensor novo para dentro. Corrêa dentada removida. Tensor com seu suporte. Rolamento. Já, desgaste já excessivo, com ruído, ruidoso, bem ruidoso. Agora, vou estar mostrando aí o novo, suporte novo, rolamento. E a correia que eu vou estar colocando aí no Sherry Seller. Vai ser instalado aí a correia original, comprada diretamente da Sherry. Olha aí, Sherry Automotive. Original a correia. Suporte e o rolamento tensor original também. Vai estar entrando aí no veículo. E olha que interessante aqui, pessoal. Esse que estava aqui, ele era fixo e fazia uma regulagem de banda lateral. Está vendo? Ele já vem fixo no suporte. É o que estava no veículo. E aqui, o que nós vamos estar instalando original. Olha que legal. Ele tem o excêntrico aqui, onde nós, com a chave. Ali nós vamos estar atuando aqui na hora da instalação do ajuste da correia. E olha que legal aqui, ó. A hora do ajuste com a chave, nós vamos rodar sentido anti-horário. E aí ele vai rodar até esse tracinho ficar em linha no meio desses dois aqui, ó. Quando esse tracinho ficar no meio, ó. Simulando aqui a tensão lá no local, após, ó. Quando ele estiver aqui, sinal que está com a tensão certinho no lugar e está esticadinho a correia para fazer seu trabalho aí de funcionamento no motor. O tracinho com os dois tracinhos. Bora lá instalar. Vamos continuar aí a manutenção do processo de troca de correia dentada em tensor do Seller 1.5. Guarnição aqui, a capa do parabarro, já encaixada, todas as correias, tudo instaladinho certinho, tensionado. Partiu funcionar agora o motor. Música Música Se inscreva. Se inscreva.